Salve pessoal, eu sou Alfonso Júnior da banda Confessori e trazendo mais lançamentos da TomTone Effects. Hoje eu trouxe o pedal Early Days. Para quem curte aquele som clássico dos primeiros valvulados, é um pedal de médio ganho que você consegue reproduzir o som da saturação da válvula, sem entrar numa praia de distorção e sem aquele som cremoso das válvulas saturadas. É um som bem bacana que vai desde as primeiras bandas de rock, as bandas de blues, você consegue bem aquele som característico de um bom amplificador valvulado saturado. Bem legal esse pedal. Para quem curte blues e rock and roll, esse é o pedal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.